O Dado, então, é meu filho temporal, né? Peraí, peraí, parou, 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 parou. Você nunca me falou que você tinha meu filho? Você impiedinha, Estomagia? Tá bom. Pô, eu tô toda preocupada aqui com esse primeiro ensaio aí, com o texto, você fica... Mas eu não me ajudo? Ô, amorzinha, que isso? Lógico que eu ajudo, lógico que eu ajudo. Eu tô aqui, assim, tentando ver se você relaxa de uma vez por todas pro seu primeiro ensaio. Mas, mas como? Mas eu tenho cara de mãe do Dado? Como que eu tô com cara de pai do Léo, da Bela, da Luísa? Ah, a mulher tá se lixando pra isso, amor. O que importa mesmo é, assim, a interpretação dramática dos personagens. E dá certo? Dá, dá, dá! Dá, dá muito certo, meu amor. O que importa, assim, é a ação dramática. É a busca de uma nova linguagem. Julio, deixa eu te explicar. A Thulia Bernard, ela quer ser, assim, reconhecida como uma superdiretora, criadora de uma nova linguagem revolucionária. E você? Ah, você, você, você vai, vai ser a mais nova, maravilhosa, espetacular, sensacional, excepcional atriz dessa temporada. Fecha mesmo, tô magia. Não, não, não porque pra ser a melhor atriz de todos os tempos eu vou ter que estudar o meu texto. A Tainá me disse que você daria uma ótima assistente de direção. Ah, eu não sei, porque na verdade, Thulia, eu sou mais ligada a cinema, sabe? Eu até faço faculdade. Então, pra você seria o bicho. É, eu sei, eu adoraria assistir as montagens. Ia ser bárbaro. Por mim tá limpo. Pois por mim tá muito suja essa história aí. Quem é que cê pensa que é a sua punk de boutique? Cês tão achando o quê? Olha só, quem ainda tá pensando o que é? Essa sua trupe de insandecidos e insanos? Vocês não são capazes de montar nem uma pecinha, infantilzinha, de finalzinho, de aninho, numa escolinha, publicazinha, de freirinha. E é essa a pena aqui? O espetáculo só pode acontecer se as minhas regras forem seguida à risca. E Thulia, Bernardo, sabe disso. Sete e oito, eu fui. Droga, eu não quero tomar o lugar de ninguém. Não quero fazer assistência nenhuma. Só queria assistir os ensaios nas minhas horas vagas. Você acaba de assistir a sua primeira aula. A demonstração histérica de um gênio incompreendido ou de um incompreendido que pensa que é genial. Ah, e se todos os problemas do mundo fossem os pitis do Tomás? Olha, brother Austin, é até bom que você veja o que eu tô passando pra aprender que mentira tem perna curta. Mãe, depois dessa eu nunca mais vou mentir na minha vida. É. O pior é que eu não vou perder só o meu emprego, não. Eu vou perder a amizade e a confiança da dona Paula também. E é isso que mais me dói. Eu tô me sentindo uma traidora, filho. Ô, mãe, se a senhora tá sentindo isso agora, imagina se o Carlão aprontar a sujeira aqui dentro. Deus me livre, desconjuro, isola, brother Austin. Pelo amor de Deus, meu pai Olorum vai proteger essa academia. Ah, vai. Mas você tem razão, filho. E se ele apronta uma aqui dentro? Se ele aprontar alguma, pode até parecer que eu dei cobertura. A senhora acha que eles vão pensar isso da gente? Não. Não vão pensar, não, sabe? Não vão pensar porque eu não sou mulher de ficar de braço cruzado vendo o circo pegar fogo. Eu vou tomar uma atitude é agora. Ô, mãe! Ô, mãe! Ô, Carlão, eu posso saber o que é que você tá prescindendo aqui na malhação? Trabalhar honestamente. Ainda não deu pra senhora perceber, não? Deu. Deu pra perceber, sim. Deu pra perceber que você tá armando um bote feito uma cobra venenosa e fica balançando o chocalho pra distrair e depois, ó, ataca. A senhora devia trabalhar no seu lógico, né? Entende tudo sobre cobra. Entendo, sim. Entendo tudo sobre cobra. Agora, escuta aqui, seu moleque. Você vai me dizer agora quais são seus planos. porque senão você vai se arrepender amargamente, tá ouvindo? Se arrepender do quê? Se arrepender do quê?